Tá aí? Bom dia. Paz e bem, queridos e queridas. Estamos começando nesta manhã de 27 de abril de 2020 mais um encontro semanal. Eu sou o Eduardo Brasileiro, estou aí no segundo encontro juntos, remando juntos neste mar aberto das redes e neste mar aberto pela proposta da cultura do encontro. Estamos aí, mais um encontro em busca da civilização do amor. E o nosso programa 521, nós encontramos nesta segunda de manhã com diversos pesos trazidos pelas tristes notícias, tanto das mortes de milhares devido ao Covid-19, essa pandemia, graças às mortes ocorridas por outro vírus, por outra forma de destruição da vida das pessoas que são as políticas de morte, que a gente sabe que isso tem um nome, isso chama-se necropolítica. Um filósofo camaronês chamado Achille Mibembe chamou isso como a política de morte, aquela que escolhe quem morre e quem deixa viver, quem faz morrer e quem deixa viver. E nós somos também atravessados por um cenário de incerteza, um duro cenário de incerteza, que gera ansiedade, que gera angústia, que gera vários sentimentos que fazem parte, que se assentam no espírito humano, na carne humana, na nossa forma de viver. Por isso que a gente se encontra. O capitalismo, nos últimos séculos, ele criou uma cultura chamada a cultura do bem-estar, que é eu tenho, eu posso, eu conquisto, eu desfruto. Mas a gente sabe que milhares de pessoas não têm, não podem e não desfrutam graças a um sistema de desigualdade brutal. Então cabe a gente aqui, nesta nossa manhã, lembrar disso, ter muito certo o penhor da desigualdade, o tamanho e o peso que ela nos causa e o tamanho dessas violências causadas por sistemas que geram a morte. E nós comecemos a superar um exercício conjunto, coletivo, que convoca as pessoas a saírem desse pré-determinismo da vida, que nada vai mudar e que a vida vai ser sempre assim, e nos joguemos, mergulhemos no mar dos desafios coletivos para esse nosso século. E para esse desafio coletivo que a gente se joga, a gente começa a romper o processo do bem-estar e cada vez mais cultivar na fala, nas práticas e no pensar, portanto, no pensar, no sentir e no agir, é uma outra cultura, uma outra forma de conceber o mundo, que já existe e sempre existiu, que é na nossa América Latina conhecida como o bem-viver. Portanto, nesta nossa manhã, vamos conversar um pouco sobre as tramas da construção de uma nova sociedade, de novas sociedades a partir do bem-viver. E isso, o primeiro convite para vocês é que vocês façam um mergulho pessoal e reconheçam e redescubrem o bem-viver na vida de vocês. Não é difícil. O bem-viver não é uma teoria social presente dentro de um livro, de um artigo acadêmico ou de um grande discurso político. Não. O bem-viver nos habita em nossas memórias. E o meu irmão, que é ator Vinícius, ele trabalhou numa peça no ano passado, nos últimos anos, conhecida como Desmemórias. Uma peça que reflete a perda da memória sobre um período crucial na nossa sociedade, que foi a ditadura civil-militar de 64, 21 anos de dor, de silêncio e de brutal perda da vida, do bem-viver. E por isso que é importante, estou lembrando dessa peça, porque a gente precisa percorrer os percursos da nossa memória, das nossas memórias afetivas e encontrar o bem-viver. O bem-viver que está presente nos momentos de partilha, nos momentos de encontro, nos momentos de sabedoria partilhada e de construção de sonhos, de utopias. Utopia não como aquele lugar que não se chega. Utopia como o lugar concreto de um novo tempo, de uma nova realidade. E por que a gente busca uma outra sociedade? Contra o que a gente luta? Por que a gente quer uma sociedade que se diz do bem-viver e não uma sociedade capitalista, e não uma sociedade racista? Por isso mesmo, nós tivemos três maus do nosso século que o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos chama de a desmercantilização, a descolonização e a democratização. Os três Ds para a superação do mal. O mal que foi a colonização que matou e que mata até hoje milhares de povos negros, indígenas, refugiados. A desmercantilização que torna a vida superficial ao ponto de termos como perspectiva do viver apenas consumir, competir e acumular. E a experiência de vida que nós não temos ainda de democratizarmos a nós mesmos, que é ir de partilharmos o governo. Experiências que vêm surgindo e que são muito bonitas no nosso Brasil e que existem no nosso Brasil, de partilho e de governo próprio, onde o povo se organiza, onde o povo tateia no escuro. Essa realidade nova e que chega perto da luz. Ou seja, que sabe que no final do escuro vai ter essa luz. É o que nos lembra também, inclusive, nesse domingo, o Evangelho de Emmaus, partilhado pelo nosso querido reverendo Eduardo Henrique. A própria teóloga ecofeminista, Ivone Gebara, uma grande amiga, ela nos diz que é necessário sermos pontífices de nós mesmos. O que seria isso? Ser pontífice de nós mesmos? Ela está pegando que o Papa é colocado como um pontífice. E ela coloca que ele é o responsável para ser as pontes no mundo. E é o que o nosso querido Francisco vem fazendo com muita força, com muita coragem. Mas a Ivone coloca um grande desafio aí, eu acho que é profundo, é nevrálgico isso que ela fala, que é nós temos o desafio de sermos pontífices de nós mesmos. sermos ponte para um outro mundo, sermos caminho para essa mudança, para esse câmbio, para essa transformação. Esse é um ponto central, ou seja, pensarmos uma sociedade gestada nos nossos povos. Então, não queremos colonizar o mundo com um bem viver trazido de cima para baixo. Queremos que a gente visite os nossos percursos comunitários, as nossas histórias e partilhas comunitárias e descubra ali como uma sociedade pode existir. É uma capacidade que as escolas precisam retomar, que os cursos, que os encontros comunitários das igrejas passando pelos partidos, movimentos, precisam ter. A formulação de outros mundos, talhada, trazida, construída, a partir de encontros comuns e simples. Não é só jogar para fora ideias, mas é costurar essa trama, a possibilidade de um mundo novo. O bem viver, que eu tanto falo, eu tive uma experiência que foi profundamente importante para mim, que foi ter contato e poder organizar junto a outros jovens os encontros de juventudes e espiritualidades libertadoras, que ocorreu em 2014 em Fortaleza e, mais recentemente, em 2017, o segundo encontro e último até agora, vamos ter um próximo, possivelmente, que foi em Mogi, sobre a mística do bem viver. Esses encontros foram puxados, elaborados por esses nossos queridos teólogos que dedicaram a vida à teologia da libertação, como Leonardo Boff, Ivone Gebara, Padre Beoso, Rose Campos, Marcelo Barros, Frei Beto, puxa, e tantos outros, Padre Libânio e tantos outros que entregaram a vida à construção de novas sociedades. E eles fizeram esse encontro e, nesse encontro, foi produzido até, inclusive, um livro, que chama A Mística do Bem Viver. Nós podemos contribuir textos escritos por jovens e pessoas que historicamente lutam numa teologia libertadora. Partilhei um texto aqui com o Chico Alencar, do Rio de Janeiro, sobre fé em política. E, neste livro, o Frei Beto abre dizendo que o bem viver é uma proposta de bem querer e de bem crer. Ou seja, não é só falar que é livre as formas de conhecimento e são, mas é termos um projeto comum partilhado. O bem viver não remonta a uma teoria de agora. O bem viver é buscar as superfícies onde exalam a vida e o poder ancestral que nos habita em silêncio. E, aqui no Brasil, nós temos a experiência mais ancestral nossa, dos guaranis, com tecoporã, dos povos indígenas queixuas, que é o Sumak Kausai, do Sumak Kwanama, dos Aymarás, e tantas outras, como na África, o Ubuntu, eu sou porque nós somos. Nas Índias também temos outras experiências e em tantos outros lugares o mundo tateando outras formas de existir. E a gente tem como desafio esse transformar-se que começa por dentro e que vai habitando os outros à nossa volta para chegar nos outros que não estão próximos de nós. Ou seja, dentro dessa larga memória que nos habita, buscarmos experiências que desnudam a civilização e que mostrem o humano, a vida. A pandemia do Covid-19, o capitalismo neoliberal, ambos construtores de toda essa desigualdade que estamos vivendo, de toda essa violência que estamos vivendo, de todo esse cenário brutal que estamos vivendo, eles caíram, caiu o pano deles, foi desnudado essa civilização construída por uma elite branca e poderosa e foi nos mostrado a vida como ela é, na simplicidade, nos valores domésticos, cotidianos, de partilha, de preocupação e da solidariedade como motor de um novo tempo. Aí nós estamos já tateando o bem viver. Um querido pensador das nossas periferias latinas, da América, da nossa América, o Alberto Acosta, diz que o bem viver tem três pilares. O primeiro são os vínculos comunitários. Entender que a vida se dá na partilha e no comum e não mais na privatização de tudo e de todos. O segundo é o vínculo com a natureza. Entender que a vida acontece quando a gente percebe que a natureza não é um objeto de vida, mas é um sujeito de vida, de direitos. E por ser um sujeito, a centralidade do mundo não está no homem, o antropocentrismo. Está numa vida biocêntrica, numa relação biocêntrica com a vida, onde todos, todas, são respeitados pelo aquilo que trazem de mais genuíno. E por fim, terceiro ponto, é a relação espiritual entre os seres vivos. Comunidades, natureza, que se reúnem, se unem e concebem uma vida e uma espiritualidade como que se brote dessas perspectivas, que não venha de cima para baixo, mas que seja construída em suas pequenas comunidades. A Ivone, que eu já comentei com vocês aqui, ela diz que a relacionalidade e a interdependência entre as pessoas e entre elas a terra devem ser reconhecidas como variáveis importantes no surgimento de ações éticas. É disso que brota o bem viver. E nesse sábado passado, 25 de abril, nós celebramos a memória da Revolução dos Cravos. Grandolá Vila Morena, terra da fraternidade. Que bonito, uma revolução romântica que aconteceu nas terras portuguesas que rompeu com luta, com organização popular e com a proposta de um novo mundo, uma derrubada de uma ditadura. Que o Brasil, como Chico Buarque sonhava naqueles tempos falar, que o Brasil se arege dessas ideias. Mas para que a gente chegue nesse período e que a gente não fique ansioso por essa revolução, que o bem viver comece a nos habitar de dentro para fora. Para que a gente brote isso. E aí eu convido a todos a viver a experiência do silêncio como inteireza. O Zen Budismo mostra muito isso, da gente organizar o nosso espírito, a nossa partilha a partir do silêncio, a partir do encontro consigo mesmo. Então eu vou ler uma poesia da Viviane Mosé, que é uma grande filósofa desse nosso tempo, chamada Ode à Vida, como perspectiva da vida nova que nós faremos surgir. E com isso a gente encerre esse nosso encontro e vocês possam encostar o computador, o celular, e realizar esse silêncio com inteireza. Vamos lá. Ode à Vida. Viviane Mosé. A partir de um dia qualquer, eu não estarei mais aqui. Sob este sol de inverno, sob esta luz sedutora a tocar minha pele, a partir de um dia qualquer, eu não mais me moverei. Por estes espaços escondidos entre as coisas, por estes sutis abismos, por onde eu me guiei, por minhas próprias mãos. Eu não mais exultarei, como de costume. Haverá o dia em que o gosto na boca do café e do poema não mais encontrarão em mim um corpo onde deitar. E o som das matas, o vento nas folhas, o rio correndo. Meu filho, dizendo mãe, não mais perpassará os meus ouvidos. As cidades, as pessoas, o trânsito lento, as festas de rua, os banhos de mar, continuarão sem mim. Então, que o meu rastro, em forma de culto e de reza, em forma de mantra e de música, seja o registro de um amor incondicional pela vida. Esta vida contraditória, intensa e bela. A esta de a vida dedico o meu melhor, se houver. Alerro Carpentinha diz...